Música Oba! Começando mais uma vitrine Aprenda e Faz Que hoje também traz, gente, duas mulheres, dois patrimônios do nosso artesanato Como Maria Adna, que linda, ensinando um porta guardanapo de coelhinho Típico para Páscoa, não? Você deixar uma mesa bem bonita aí na sua casa E eu começo com Zildinha Matheus, que faz umas flores lindas Feitas com fitas, que a gente pode aplicar Olha, em toalhas, em bolsas, em jaquetas Aonde a nossa imaginação nos levar Olha, cada trabalho lindo Te amo, viu, Zildinha? Bem-vinda Eu também Cada coisa linda, não? Hoje, ai meu Deus, olha que cena Eu tenho uma toalha, você, dona Nedina Gente, as pessoas perguntam, Cláudia, essas flores não vão sair Você pode lavar na máquina, bater a vontade que não sai, gente Não sai Não sai Descobri que te amo demais Eu também Você ficou linda com esse cabelo Fátima, linda, que cortou E aí a Cida hoje fez uma trans Maravilhosa, parece uma menina hoje Vou te agarrar Linda, linda, linda Me ilustia muito que eu vou agarrar Pode agarrar Tá chique, linda, maravilhosa Tava com saudade, sabia? Ai, é cada coisa, né, a Dilma não tá rindo ali Cláudia, olha que avô Nossa relação é assim Fala, amor, vamos lá Hoje, olha, eu vou trabalhar com uma fita estampada Olha que linda Linda, e vai virar uma flor Vai Tem pessoas que acham que a fita estampada não se faz nada, só laço Não, faz sim, Cláudia E ficou linda, gente Olha Olha que linda que fica a flor Estampada, sensacional Essa é a flor catavento, é isso? Isso Eu fiz uma só, Cláudia Porque a flor é grande E a estampa Então eu acho que uma flor só é o suficiente Só que ela é uma flor que tem que fazer muita pétala Ó Eu vou pegar a fita E pode fazer com qualquer fita, entendeu? Olha aqui Eu vou fazer isso aqui, olha Eu venho aqui Porque tem que fazer pétala por pétala Ó Agora eu venho aqui Certinho aqui, olha Agora eu venho aqui, olha Tá vendo? Aham E venho aqui, eu já fiz uma pétala É assim que você vai fazer Só que ela fica solta O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Não vou dar um pontinho Aí dá um pontinho Venho novamente aqui, olha E faço isso aqui E assim eu vou fazendo Aí você agora chega e dá um pontinho Porque senão ela fica solta, Cláudia Aí vai desmanchando tudo Viro novamente aqui, ó Bem juntinho Tá vendo? Aham Ó E só fazer isso aqui, pronto E seguro E assim eu vou fazendo Essa flor, Cláudia Ela vai 20 pétalos 20? Isso Pra ficar desse tamanho Aham Aqui, Cláudia Eu fiz as 20 pétalos Ó como é que ela fica Linda Bem interessante Diferente Isso Se você quiser deixar ela Porque aqui eu já adiantei Que eu quero mostrar Eu fiz um pouco aqui Pra ela ficar assim, Cláudia Porque assim, ó Ela fica em pé Aham Ela vai ficar em pé Entendeu? O que que eu tenho que fazer Pra ela ficar assim Por isso que eu quero mostrar Pra as pessoas de casa verem Eu venho aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que vir aqui Todos os bicos que eu peguei Eu tenho que dar um ponto aqui Mas vou dando tudo Vai ser tudo junto, ó Vai juntando todo mundo Vai juntando todos eles Entendi Ó ela aqui, ó E quando chega no final Só puxa Isso Não, eu tenho Eu puxo Ó Deixa eu pegar Ela não é complicada É fácil É só prestar um pouquinho de atendimento Qualquer pessoa faz Ó Depois que eu pegar isso aqui Cláudia Eu dou um ponto Em todas Elas ficam firminhas As pétalas Elas não soltam Eu faço isso Vou fazer em todas as pétalas Não pode deixar nenhuma O que que está acontecendo Olha Eu estou fazendo um pouquinho rápido Porque eu quero mostrar tudo Senão a pessoa Ficar em dúvida E eu não gosto Olha Aí o que que eu faço? Peguei todas Essa daqui é meia flor só Peguei todas Eu venho E pego essa em seguida A primeira que eu peguei Então Aqui que eu Vou fechar a flor Entendeu? Aham Eu posso fazer 20 pétalas E eu só fecho ela aqui Eu não fecho ela Lá onde Eu fiz Aqui, ó Eu fecho ela A hora que eu pego Essas partes aqui O final mesmo O final Que eu vou fechar a flor Ela fechou, ó Perfeito Tá Aí o que que eu faço, Claudinho? Outra coisa também É essa flor Não é que ela é complicada Ela não é Ela fica assim, ó Em pé Uhum Mas não é em pé que ela fica Ó Ela tá em pé Aí eu venho Olha Presta atenção E vou Coisa a minha flor Eu pego no meio Aí eu faço isso aqui, Claudinha Pronto Pronto Ai, Zudinha Muito bom Agora eu venho aqui E volto com o ponto Excelente Viu? Você é uma danada, né? Tá vendo? Essa é a Zilda Matheus, meu povo Ó Então as pétalas ficam todas assim, ó Olha que linda, Claudinha Que linda Aqui você pode pôr uma pérola Pode fazer uns nozinhos de linha Pode fazer com fita O que quiser O que quiser Até deixar assim também Ou também assim, né? Isso Outra coisa Essa flor, Claudinha Fica linda Em roupa Em bolsa Linda, não? Eu tenho ela aí Acho que é aqui, ó Em fita De cetim menor Olha como que ela fica Olha no cetim Que coisa mais querida, gente Olha lá, ó Tá vendo? Muda, né? De acordo com a fita Muda Como muda o desenho dela Lindo, Zildinha Não é linda essa flor? Segura aí Sim Olha ali Na minha bancada Que eu tô indo Você tá reconhecendo Alguma coisa aqui? Sim Olha a fita aí, ó Olha que linda Vocês combinaram? Sensacional Essa é a Zilda Matheus, ó A mesma fita que ela fez agora Essa flor catavento Inclusive na mesma toalha de lavabo Sim Faz parte desse kit Hoje é o último dia Nessa campanha do mês de março Mês do artesão Olha, vão três toalhas Esse tom de amarelo Que tá bem bacana Fica lindo no lavabo Fita Ah, eu no seu banheirinho em casa Eu tenho quatro Aqui eu tenho quatro fitas As cores estão lindas também Né? São quatro recortes de fitas Nossa, a Zilda Dá pra gente fazer cada composição, não? Dá Até no amarelo Olha como fica lindo demais Essa fita exclusiva Que a Zildinha está usando hoje em aula De gorgurão estampada Ficou super bonita na flor Mais um tanto de coisa que tem aqui, meu povo Duas linhas Ancor Moline Na cor verde grama Seis linhas na cor Atenção Verde aspargo Olha que categoria, hein? São uns verdes lindos, tá? Aí eu tenho também Três metros de renda Que vai compor muito bacana De uma forma muito harmoniosa Com as flores que vocês forem fazer com as fitas A fita pontinho Verde mesclada que é essa aqui E que mais? E a sua boa vontade de bordar Falei tudo É tanta informação E três agulhas de costura, tá? Aqui nós temos também Ali são toalhas de lavabo, meus amores Mas aqui são toalhas de rosto Com excelente tamanho E com essa parte aqui embaixo, ó Com essa faixa pra você Sair bordando, tá bom? Quer preço bom? No mês do artesão? Claro que tem Vamos lá Esse conjunto, esse kit, na verdade, né? Bordado em fitas De R$ 239,40 Somente hoje Porque termina hoje R$ 199,40 Olha o tanto de material Que vocês vão levar, gente Olha a qualidade deles R$ 199,40 Parcelado pela vitrine do artesanato Pra comprar 0800-380-2000 Pelo aplicativo da vitrine do artesanato Manda um zap Compra agora pelo WhatsApp 11-966-33-5510 11-9-SP-66-33-5510 É o WhatsApp da vitrine do artesanato Ô, meninas lindas Temos mais um tempinho com a Zilda Meninas e meninos Porque tem o Michael Você tem Quando é assim, é um minuto Estamos lascadas, comadre Temos Lasca na roça Ela tá dando dois minutinhos Ótimo Então, Claudinha Você viu? Aí esses dois minutinhos Que eu quero O arremate Isso Essa aqui O que que eu quero explicar? Olha Viu aí? Que tem um botãozinho Eu peguei cinco Acho que dá pra mim explicar Eu peguei cinco Seis pétalas Na toalha Na toalha tem lá Tá vendo? O que que eu fiz? Eu pus aqui Vou pôr aqui Que eu tenho seis E eu só peguei Ó Virei eles assim Ó Tá vendo? E dei uns pontinhos Ó Já ficou os botãozinho Que tem Na toalha Na toalha Perfeito Entendeu? Essa é a flor catavento Linda, né? Alguma dica de arremate? Não Aí como eu fiz isso daqui Ah Antes de esquecer Não posso esquecer Ela vai tá solta aqui, ó Tem que dar os pontinhos Sim O que que eu vou fazer? Que tem que fazer? Olha Venho aqui, ó No Biquinho dela Tá vendo? Eu dou um pontinho E volto, ó Só isso Ô gente No nosso canal na internet Vitrine do Artesanato Lá no YouTube Youtube.com Barra Vitrine do Artesanato Tem muitas aulas com Zilda Matheus E essa aula Quem tá assistindo pela nossa TV Pai Eterno Pode rever, né? Que aí vocês conseguem lá dar um pause E voltar novamente, tá? Curtam o nosso canal Se inscreva É muito importante que vocês se inscrevam E aí vocês também ativem as notificações Combinado? Olha, deixa eu te falar uma coisa Combinado Você é bafônica Essas suas mãos Sua unha tá um negócio louco Olha que brilho Gente Vaidade não tem idade É cabelo que tem que cuidar É a unha bonita Se a unha tá com a correnta O esmalte nem pega bem Não E eu mesma que faço, viu? E os seus cabelos também Olha que brilho Lindo, né? Ela é impecável Ela é impecável Deixa eu falar uma coisa Vamos cuidar do cabelo Das unhas? Vamos 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 Te amo Ela é demais Recado bacana chegando Belace Mais Da Joy Paulinho Salgado Querida Cláudia Meu lindão Ô meu amor Não tem coisa melhor Que a gente comprar um produto Sabe aquele dinheirinho Que a gente investe Você vê os resultados No caso do Belace Mais Olha, cabelos fortes Firmes Brilhantes As unhas param de quebrar De descamar Os homens A queda de cabelo É formidável Quanta mais Exatamente Ó, vou te mostrar aqui Colabora no aumento Da resistência E do volume De cada fio Deixando o fio Cada vez mais úmido E resistente Evitando o que? O ressecamento E diminuindo a queda do cabelo De dentro pra fora Exatamente Ajuda a proporcionar A maior força e brilho Para os cabelos Auxilia na prevenção Da calvície para os homens E também ajuda a promover O crescimento de unhas Fortes e mais resistentes É um produto completo A base de resveratrol E também silícios orgânicos É o que há de mais moderno No mundo Em termos de crescimento capilar Você quer um produto De excelência e qualidade Tá aqui Belace Mais Da Joy Agora a Amanda Françoso Fala um pouquinho pra gente Vamos ver? Já Depois tem promoção Você sabia que a calvície Afeta cerca de 50% Das mulheres ao longo da vida Além disso Gente É uma doença crônica Progressiva Ou seja Se não combatida A perda de cabelo Se acentua cada vez mais Pensando nisso A Joy criou O Belace Que é um suplemento alimentar Que vai auxiliar No crescimento do seu cabelo Fortalecendo os fios Desde a raiz Com uma formulação única Ele colabora Para a nutrição Dos seus fios E o melhor de tudo isso Apenas uma cápsula por dia Que pode ser ingerida Antes do café da manhã Ou do almoço Começa agora mesmo A se cuidar Belace A sua proteína da beleza Amandinha linda Um beijo pra você Olha Liga agora no 0800 5917194 Capricha na promoção Vamos fazer o seguinte Descontos de até 50% Em todos os produtos Da Joy Nesse período Então aproveita Pra você comprar O Belace Mais Com esse preço Porque esse produto aqui Quando manipulado Gente Ele é caro Mas aqui com a gente A gente compra Num contêiner muito grande Então o precinho Sai camarada Você pode pagar Por exemplo Em 10 parcelas no cartão Com frete grátis Pra todo o Brasil Aí eu vou fazer o seguinte Vou mandar Até 50% de desconto Pra quem ligar Agora nos próximos 20 minutos Corre pro telefone Você pode ligar Ou comprar no WhatsApp Fotografa a tela Né Paulinho Isso Ou ligue 0800 5917194 Belace Mais Da Joy Não é novidade Que a nova Casa do Pai Possui proporções monumentais Mas será que você Tem noção dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil Fieis sentados E considerando os devotos Que celebrarão de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura A 10 metros de altura Do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A Casa do Pai E edificarmos Ainda mais A nossa devoção E de volta aqui Na nossa vitrine, meu povo Agora com Maria Adna Que olha, tem uma mão Para costura Que é um fenômeno Obrigada Ela faz bolsas maravilhosas Você está fazendo roupas Já fazia também, né? Já fazia, né? Agora eu dediquei Esse vestido feito por você? Sim, sim Todos esses daqui Sim Tem sacolas, bolsinhas Tem um painel Costura muito, gente Alguns você quer falar especial, meu amor? Não, é que assim Eu queria que você usasse esse daqui Mas não deu tempo, né? Sugerir dali pelo câmera Que você ia ficar lindo nele Cinturinha boa, hein? Será que eu vou caber dentro? Cabe Vamos testar Hoje, gente Como a Páscoa está batendo Literalmente aí na porta A Maria Adna Vai ensinar algo simples Mas que traz assim Amorosidade à mesa, né? Que é um porta guardanapo De coelhinho Isso, é Traz uma afetividade É, e a criançada gosta Fica bonitinho, né? Eu achava que esse negócio de Páscoa Era só, né? Naquele tempo de Jesus Mas não Hoje é forte, sabe? Agora que eu estou vendendo Porta guardanapos Aí eu vi que é forte Que as pessoas gostam mesmo Que bacana E fica pra vida toda, né? Fica pra vida toda Então eu vou levar, né? Esse porta guardanapo Que ele é facinho Aqui tem o molde Ela mandei o molde aí Para as meninas, né? Aí risca e costura Em cima do risco Vou colocar aqui na máquina Na nossa Janome Maravilhosa Silenciosa Não faz barulho Você pode costurar A noite inteira, né? Aí você vai trabalhando Assim com ela É a 1030MX Então tem a luz de LED Que ajuda bastante, né? Isso, ajuda mesmo Silenciosa Não faz barulho E aí então Você corta Costura em toda a volta Vou tirar aqui Tem o cortador de linha Também ali do ladinho Ah, é verdade O cortador, ó Isso Aí então você recorta Assim, deixando uma margem O bom desse porta guardanapo É que você não vai precisar Costurar e desvirar Até a criança mesmo faz Você pode também fazer ele colado Se não tiver uma máquina, né? Pra costurar Você pode colar ele Aí você recorta Deixando essa margem Como esse daqui Aí você vai encher Com esse plumante Pega um pouquinho Com a ajuda de uma pinça Começa a encher primeiro As orelhinhas Aí ele vai ficar Assim firme Com esse sisal Que ele já vem assim pronto Com essa Com esse matinho verde Aqui Você usa Pra fazer O lacinho E esse também Acabamento aqui Pra ele ficar Bem charmosinho Aí o que você vai fazer Só dá uma Fazer essa amarração Assim, ó Você já comprou Esse sisal assim? Já Ele já vem assim Aí você usa Tanto ele Pra forrar, né? A argola Como pra fazer Os detalhes Os detalhes No coelhinho Aí você pega A cola quente Se não tiver cola quente Você pode Também dar uns pontinhos Com agulha e linha, né? Mas aqui eu tenho a cola Eu vou Colar Deixa eu falar uma coisa Pra vocês O que seria da sua vida Assim uma máquina de costura? Nada Eu não ia produzir Minhas bolsas Meus vestidos Como que ela ia? Vire disso muito bem A sua filha Laura Também já tá costurando Já tá costurando Tem 13 Mas já tá produzindo Vestidos assim Você tem que ver Essa máquina Eu gosto muito de falar Da Janome 1030MX Porque, por exemplo Se a Laura hoje Fosse costurar com ela É fácil Fácil Muito fácil É uma máquina Extremamente robusta Que ela consegue costurar Tecidos mais grossos Tem 30 pontos decorativos Que a gente pode até Mostrar alguns pra vocês E até pra fazer a casa Do botão Não tem? A casa do botão? É, tem Eu acho que é esse aqui Espetáculo Eu sei que tem Pra fazer a casa do botão Prega zíper Prega tudo Então o que é importante Exatamente São muitas funções Sabe o que é bacana? Quer dizer Tanto a sua filha de 13 anos Consegue manusear Quanto você Que já tem anos de experiência Minha mãe costura E ela faz muita roupa Assim pras minhas irmãs Uma máquina simples Assim Porque ela tem aqui O zigue-zague Que faz o acabamento Do overlock Sensacional Eu sou muito fã É, uma belezinha Essa máquina Pra mim Olha, você quer comprar Uma boa máquina De costura É a 1030 MX Da Janome Que simplesmente É a maior fabricante Mundial De máquinas De costura domésticas Gente, fenomenal Fizeram 100 anos Ano passado Esse ano 101 anos E quem ganha um presente É você Como? Entre no site Da Janome Que é o www.janome.com.br Aí qualquer compra Que você for fazer Bordadeira Máquinas Acessórios O que Calcadores O que vocês quiserem Aparece sempre Um cupom de desconto O que você vai colocar? Vitrine 5 Você vai escrever Vitrine 5 Aí você automaticamente Ganha 5% De desconto Em qualquer produto Que você compre No site da nossa Janome Espalha essa notícia Gente Porque 5% Ainda mais pra quem Vai fazer uma grande compra É bem significativo Bem significativo E tudo parcelado Pra vocês Bacana, né? Então a máquina de costura E falando na máquina de costura Sabe na pandemia Eu falei Mãinha, fica fazendo As máscaras aí Pra dar pro pessoal Da igreja E tal Minha mãe ganhou dinheiro Com a máquina Assim, ó Que ela ficou 70 anos Não ia pra lugar nenhum Na pandemia Foi costurar E ganhou dinheiro O que ela fazia? As máscaras Diz que fazia fila As máscaras E agora ela faz roupas Pras minhas sobrinhas Roupinhas E ganha Porque a gente faz Sob medida, né? Que tem uma outra Qualificação Com certeza Aqui tem um pompomzinho Eu fui conversando Falando da máquina Toda empolgada E não mostrei Desse pompomzinho Que é daquele Você já pode comprar ele Assim, solto Ou pode comprar ele Pronto, né? Assim, pra colocar na roupa Aí você corta E põe uma colinha quente Ou você pode pregar também Com a cola quente, né? Ou com pontinhos à mão Então aqui eu ponho A altura não tem, viu gente? Vocês ponham onde Achar melhor É uma lade, né? Você disse que começa A colocar o enchimento Pela orelhinha? Isso, aí você leva Lá no final Pra ela ficar bem firme Assim, tá? E aí no final Você volta pra máquina Ou você faz um pontinho Isso, aí eu levo Na máquina também Porque aqui encaixa Que a gente tava conversando, né? Você viu? Você encaixa ela aqui E fecha Perfeito E aí você põe Vem com essa Com esse aviamento aqui, né? Que eu chamo de sisal Cola ele aqui em cima Com a gotinha de cola também Como ele tá assim, ó Todo coladinho Onde eu comecei Eu vou parar E colocar uma gotinha De cola quente E aí eu venho com esse Coelhinho já prontinho Ó Aí eu seguro até ele colar Sensacional E decora a sua mesa Aí, gente Essa ideia também é bacana Aqui no caso de hoje É um molde bem básico De um coelhinho Mas a gente pode adaptar Dia dos namorados Faça um coração Sou casada há 50 anos Aí é que você tem que fazer Né? Olha que legal, né? Olha a ideia Ideia boa Você viu aqui A gente vem ensinar Acaba aprendendo Eu tava ali vendendo a flor, né? Eu tava aprendendo Fazer aquela flor Natal Põe o Papai Noel Também Aí Olha quantas Quantas possibilidades De repente alguém da família Um vô, uma avó A sogra O sogrão Tá fazendo aniversário Faz um rostinho Meio característico Que lembre É verdade Aí faz aquele jantar Ou aquele almoço Surpresa Tem que ter uma boa máquina Que ajuda Não, tem que ter Uma dona de casa Tem que ter uma máquina A Janome A Janome Lá bonitinho A marcação vai ficar Ou se riscar Com um lápis Que não sai Qualquer coisa Que não vai sair Aí põe o contrário Tá? A marcação Por baixo Ou costura Com a linha da cor Tenta assim Sempre fazer Pra não ficar Muito estranho Excelente Fora 30 pontos Tá gente Pontos decorativos O zigue-zague O caseado O caseado O caseado Fundamental Quer dizer É a máquina de costura Está com 5% De desconto No site Da janome.com.br Como que eu recebo Esse desconto? Cláudia Eu falo que eu vi no programa Você tem que colocar No cupom de desconto Vitrine 5 Aproveite E aí Só pra gente Terminar muito bem Olha que belezinha Aqui Tem uma boa máquina De costura Aqui é um painel Que vocês podem fazer Em casa também Junto com a criançada Ó A Mariadna Colocou um saiote Em cada um Tudo com uma boa máquina Como a janome Certo Mariadna? Certinho Você vive sem a máquina? Não De jeito nenhum Nem você Sua mãe Nem a Laura A Laura já tá fazendo É E agora Minha irmã Na pandemia Também se apaixonou Pela máquina E eu mandei uma Pra ela Aí ela Costura Já tudo assim De casa Roupa do marido Que ela gostou Da minha Aquela Acho que é 20 e 30 Parece Ela comprou E mandou lá pra Brasília Pra na hora dela Todo mundo Até a netinha dela De 6 anos Fica encantada Com a máquina Eu falei Não apaga essa foto Não guarda Que legal É a nossa Janome 101 anos De paixão Pela costura No Brasil E no mundo todo Mariaadna Muito obrigada Obrigada é Um beijo pra você Pra toda a sua família Obrigada Bora costurar Corre lá no site Do Janome Cupom de desconto Vitrine 5 É Vai ter 5% De desconto Um beijo nosso Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus